Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Na manhã desta sexta-feira, 24 de março, ocorreu na Câmara de Vereadores de Itapes uma reunião entre os conselheiros tutelares da região Costa Doce, para discutir sobre diversos assuntos, entre eles sobre os alunos matriculados que estão infrequentes neste início de ano letivo, as dificuldades enfrentadas pelas conselheiras tutelares e a troca de experiências entre as conselheiras da região Costa Doce, Participaram do encontro cerca de 25 conselheiros tutelares, além do presidente da Associação dos Conselheiros do Estado do Rio Grande do Sul, Jefferson Leão. Nós temos aí no Estado 526 conselhos, que dá mais de 3.226 conselheiros tutelares. A gente representa o Estado e a gente sempre faz essas reuniões regionais, aqui na região Costa Doce, para a gente conversar sobre o trabalho e as dificuldades de cada peculiaridade, cada região. Para que, se possível, a associação ajudar a resolver em âmbito estadual e, se não conseguir em âmbito estadual, a gente consegue em âmbito nacional, com a nossa representação nacional, que é o Fórum Nacional dos Conselheiros Telares. Então, a ideia aqui é trocar experiências entre os conselheiros da região e também detectar as dificuldades para poder ajudar a solucionar. Todo início de ano, a gente trabalha muito a questão da FICAI, que é a Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente. Então, a gente sempre faz um trabalho nas escolas, principalmente com os pais, para tentar evitar a infrequência do aluno. E essa infrequência, ela sempre gera esse documento que eu falei, que o nome é FICAI. E esse documento, obrigatoriamente, tem que ir para o conselho. O conselho é fazer a busca dessa criança e saber o porquê dessa infrequência. Que dentro de uma infrequência tem trabalho infantil, tem abuso sexual, tem violência doméstica. Então, tem várias situações dentro de uma infrequência. Assim como também pode ser uma simples infrequência para uma criança ou um adolescente não querer ir mais para a aula. Mas o principal tema inicial de todos os anos é a questão escolar e a questão da infrequência. Que a gente trata sempre e faz muitas capacitações, não só para os conselheiros, mas para a rede dos educadores também, para conscientizar eles no que detectar em frequência e já comunicar ao conselho telar.